Metrópole Entrevista Vamos conversar com o vereador, professor, jurista, Edivaldo Brito. Tudo bom, nosso vereador? Feliz Ano Novo! Tudo bem, Chico. Pra você também. Tudo em paz pra você na entrada do Ano Novo? Obrigado. E a você aí, nossos votos de muita saúde, muito trabalho esse ano. É, vereador, a gente tem recebido muitas queixas do IPTU, né? Parece que subiu 35% e eu sei que você acompanha esse tema aí de perto. Eu queria ouvir a sua opinião e o que é que deve ser feito. Olha, Chico, o problema é o seguinte. No meio do ano, acho que mês de agosto, por ali, eu comecei a ver que não chegava um elemento fundamental para a disciplina do IPTU de 2022. Esse elemento fundamental é a reformulação da planta genérica de valores. O Código Tributário do município diz que o prefeito é obrigado a enviar para a Câmara, no primeiro ano do seu mandato, a planta genérica de valores, na qual ele deverá informar se vai manter os elementos que vinham sustentando a cobrança do IPTU nos anos anteriores, ou se ele iria fazer alguma alteração. Como não chegou, e a regra é que, em setembro, no máximo, nós deveríamos ter este assunto, eu encaminhei um requerimento à mesa da Câmara, solicitando do prefeito uma informação. Estamos, portanto, hoje, no Dia dos Reis Magos, no ano de 2022, e nem me responderam o meu requerimento, nem mandaram a planta genérica de valores. Aí, houve um projeto de lei que tinha pertinência com este assunto, e eu introduzi uma emenda que foi aceita no sentido de que aquelas regras todas que estavam sendo postas só teriam validade se viesse até a Câmara a análise da planta de valores. Porque qualquer modificação do imposto sobre a propriedade plenial e territorial urbana, vulgo, IPTU, qualquer uma só valeria se tivesse esse pressuposto da planta genérica de valores. Então, agora, quando, de modo linear, a Prefeitura ajusta todo o IPTU em quase 11%, entendo eu que há defeitos jurídicos que devem ser, portanto, corrigidos pelo Judiciário. Acho, inclusive, que este aumento é impossível em função desta falha que é a inexistência de planta genérica de valores alterada para os anos de gestão do prefeito que foi eleito e tomou posse em 2021. Oi, vereador. Boa noite. Então, o senhor acha, de fato, que pode ter aí uma... invalidar esse reajuste por causa dessa falta da planta genérica, como o senhor falou? Sim, eu fiz essa observação e essa advertência quando fiz a tal emenda que me refiro para viabilizar que o IPTU tivesse esta possibilidade de reavaliação. Explico melhor. Existem imóveis que perdem o valor. Existem imóveis que se valorizam. Então, a base de cálculo do IPTU vai variar de acordo com esta oscilação dos preços, dos valores do imóvel, dos valores venais do imóvel. Há imóveis que se valorizaram muito, outros tantos perderam o valor. Então, se eu pego uma alíquota aumentada em 11% e aplico de modo linear, eu vou cometer injustiças. Esta razão pela qual a lei pede que o prefeito seja obrigado a mandar a planta genérica de valores no começo do seu governo. ele tem que mandar, nem que seja para dizer assim, eu estou de acordo com as práticas que nós estamos utilizando para a cobrança do IPTU. Vejam, em 2012, 2013, 2013, o prefeito que estava no exercício, o senhor Assemi Neto, mandou três leis que foram desastrosas. Acho que a memória do munícipe se recorda disto. Foram leis desastrosas que o tribunal até hoje está discutindo esta lei numa ação direta de inconstitucionalidade que foi requerida pela OAB de Salvador da Bahia e até hoje não temos a solução. Porém, toda vez que o contribuinte vai individualmente buscar a reparação, ele tem conseguido. O mesmo tribunal tem dado, sim, ganho de causa contribuído. Muito bem, reclamamos loucamente dessa forma como o ex-prefeito se posicionou. Quando ele foi para o segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato, ele encaminhou a planta genérica de valores de uma forma abstrata. Mantenho todas as regras que aí estavam. Então, gente do céu, desde 2013, o IPTU de Salvador é o IPTU injusto, o IPTU caro, o IPTU alto, o IPTU que deve ser reformulado. E o Tribunal de Justiça da Bahia se dividiu, porque se naquele momento ele tivesse julgado abstratamente a inconstitucionalidade das leis, nós estaríamos livres disso. Mas os desembargadores se dividiram. E então, não teve o fórum necessário para declarar a inconstitucionalidade. No entanto, esse mesmo tribunal muito bem tem dado ganho de causa, sim. Ele não deu naquele processo abstrato, porque aquele processo era um processo, portanto, que iria anular todas as leis, etc. Mas ele está dando no caso concreto. Peradão, então, só para a gente deixar claro para os ouvintes, quais são os passos que poderiam ser tomados, que podem ser tomados para que esse reajuste não seja feito ou seja reduzido? Quais são as instâncias do poder público que são responsáveis por isso? Há também a necessidade da pressão popular? Olha, cada... Agora não tem mais jeito, porque a Câmara já voltou lá atrás, mas evidentemente alguns de nós nos posicionamos contrário. Mas o jeito que ele terá é o seguinte, em cada caso, quando chegar o planeio do IPTU, pede uma revisão de lançamento. A Secretaria de Finanças, tanta pessoa se dirige, pede uma revisão de lançamento dando duas razões, pelas quais o IPTU veio salgado. Se a Secretaria não responder ou responder negativamente, então, com esse elemento, vai-se ao judiciário. Por que essa recomendação do pedido de revisão de lançamento? Em primeiro lugar, porque, enquanto estiver pedindo a revisão de lançamento, não pode ser mandado o nome do contribuinte para o CADIN, não pode bichar o nome do contribuinte. Segundo, é um pressuposto, é uma forma prévia de obter da própria administração as explicações pelas quais ela fez esse desastre na vida daquele contribuinte. E, com isso, o contribuinte vai a juízo. E, para evitar que haja, portanto, qualquer sanção financeira, ou essa do nome do contribuinte do CADIN, ele pega os valores, faz um sacrifício, e vai pedindo ao juiz para depositar, faz depósito desse valor. Então, dessa forma, é que ele vai ter condições de sair deste emaranhado, deste PTU escorchante que Salvador continua a cobrar. Vereador Edvaldo Brito, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos, qualquer novidade, só mandar para a gente, viu? Boa noite. Boa noite, Daniela, e muito obrigado a todos aí na nossa queridíssima Rádio Metrópole. Continuaremos firmes contrário à escorcha do PTU de Salvador. Obrigado.